Tudo bom galera Animal Game na Tela? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje jogarei alguns jogos na versão do Arcade Neo Geo MVS e alguns na versão console Neo Geo ES, para fazer comparações sobre as versões. Estamos aqui no sistema do Batossero Linux, no emulador de Arcade do FB Neo, onde vou escolher um jogo aqui para a gente iniciar, vou pôr na letra T, que eu quero os The King of Fighters, o de Akai aqui para ficar mais fácil, vou escolher esse 99, e por padrão do canal eu sempre faço uma apresentação do jogo, falando um resumo, mas deixo tudo completo a enciclopédia do jogo na descrição do vídeo. Para quem quiser saber mais, vai estar tudo lá completinho galera, aí vocês conferem. Esse KOF 99 é um jogo de luta 2D que foi lançado para o Arcade Neo Geo MVS e teve a versão console para o Neo Geo AES no ano de 1999, sendo desenvolvido e publicado pela SNK. Nessa versão de Arcade aqui, ela tem uma diferença, nesses quadrados pretos aqui, um lado é o Kiwi e o outro lado é o Iori. Aqui na versão console eles já são habilitados por padrão. Não sei se na versão de Arcade tem algum truque para habilitar eles, porque eu joguei muito essa versão foi na versão console que eu tinha esse jogo, eu jogava muito ele em casa. E falando mais um pouquinho aqui sobre o jogo, esse KOF 99 ele é o sexto jogo da série KOF 99. Foi daqui que teve uma mudança aí nas equipes, no número de personagens de equipe e nas versões anteriores dos KOFs eram três personagens por equipe. E também tendo aí uma mudança aí no protagonista da história, que nas versões anteriores é o personagem principal do jogo que ficou sendo o personagem K. K. Quando for jogar a versão de console eu vou falar aí alguns detalhes desse jogo aqui, quando eu adquiri ele, na época que eu jogava ele. Vou falar um pouquinho aí da minha história né, quando eu jogava esse jogo. E aí vamos agora aqui para o menu do Retroache, onde a gente vai habilitar a versão console. A gente vai aqui em opções. Vamos achar agora uma opção que está escrito Neo Geo Mod, que é aqui. E aí entramos aqui e vamos nesse AES BIOS. Aí voltamos. Vamos colocar aqui em continuar ou iniciar. Aí automaticamente ele já vai iniciar lá para a versão console do jogo. É praticamente a mesma coisa da versão de arcade, só mudando algumas coisinhas aqui que eu vou mostrar para vocês no início. Na versão console tem essas opções, o Pratique, o Option. Dá para mudar aqui o Dificult, a linguagem do jogo também, deixar em português. Aí tem mais outras opções ali, que na arcade não tem né. Aí também aqui na console, igual eu falei para vocês, o Kill e o E-Word estão habilitados por padrão para essa versão. Sem precisar fazer truque nenhum né. Agora lá no arcade eu não sei se para habilitar tem que fazer algum truque. E aí como eu havia dito para vocês né, como prometido, vou falar a época que eu adquiri esse jogo. Foi quando eu comprei o meu PS One né. Uns chamam de PS1 Baby, o PS1 Slim, aquele mais pequenininho. Comprei ele na época do lançamento, que foi no ano 2000. Comprei ele até no shopping. E aí lá, eu comprava o console e vinha um jogo de brinde, a sua escolha. Aí eu comprando o console eu escolhi esse jogo aqui. Aí vocês pensam num cara que jogou esse jogo aqui em casa praticamente o dia todo. Jogava dia, tarde e noite. Em casa, nossa era bom demais jogar esse jogo. Esse acho que o que eu mais joguei em casa foi esse aqui, o 99. Agora do 94 até o 98, eu joguei mais nos fliperamas na época. Eu tenho até o jogo e também tem o console ainda. Estão até um pouquinho desgastos já, por causa do tempo né, mais de 20 anos. Tem até vídeo dele no canal, em que eu fiz umas gambiarra nele para colocar ele para funcionar novamente. É, o jogo ele tá um pouquinho arranhado, mas... Ele roda de boa, dá para jogar tranquilo. E aí o console também ele tá meio parado, porque conforme o tempo né, o leitor vai gastando. E o leitor dele tá cansado, não roda nenhum jogo mais. Eu tenho que ver aí um jeito aí para comprar um outro leitor para colocar ele para voltar a funcionar. Para poder jogar nele. O PS1 é bom demais, tem muito jogo bom que dá para se divertir jogando ele. Depois vou ver se eu faço um short mostrando o console e o jogo que eu ainda adquiro. Vou ver direitinho esse daí depois. Agora aqui a gente vai escolher um outro jogo. O próximo jogo que a gente irá jogar. Fazendo o mesmo procedimento que a gente fez lá no KOF né. Jogando o arcade e depois na versão console. Escolher de futebol aqui o Super Sidekicks. Que é um jogo muito bom. Acho que é assim que pronuncia né. Só que antes a gente vai aqui no menu do RetroArch. Fazer uma configuração aqui para mudar o jogo lá para a versão arcade. Porque lá no KOF a gente começou com a versão arcade e depois console. E eu quero fazer o mesmo aqui no Super Sidekicks. Vamos aqui colocar em continuar ou reiniciar. Aí automaticamente ele já reinicia lá para a versão arcade do jogo. Super Sidekicks é um jogo de futebol 2D. Desenvolvido e publicado pela SNK. Lançado para o arcade Neo Geo MVS. E saindo a versão para o console Neo Geo AES. Lançado no ano de 1992. Ele tem algumas diferenças também né. Para a versão console né. Desse arcade para o console. Vou falar para vocês lá quando a gente estiver na versão console. Brasil versus Argentina. Esse jogo aqui é diferente lá do que eu vivi nele né. Diferente do KOF que eu joguei muito o KOF na versão console. Esse aqui eu já joguei muito na versão arcade. Olha, quase fiz um gol de peixinho já ó. Esse jogo aqui também me marcou muito na época. Tem uma história de vida nele também. Ó, já um golaço já. Já iniciamos bem. É que a época vivida minha. Foi na época do arcade né. Que eu conheci esse jogo. Por isso que eu vou contar a minha história nessa versão de arcade. Eu lembro de um dia quando. Eu era mais novo né. Eu tava na rua brincando longe de casa. Aí foi quando armou uma chuva. E eu estando longe de casa. Aí tinha um barzinho na esquina. E eu fui correndo me esconder da chuva né. E entrei lá nesse bar. Nesse bar tinha uma máquina de arcade lá. E quando eu encostei lá. Tinha um pessoal jogando esse jogo aqui ó. O Super Psychics. Foi a primeira vez que eu conheci esse jogo. Aí eu fiquei lá vendo eles. Jogando lá. E gostei bastante do jogo. Tanto que a chuva parou. E dava pra ir embora. E eu ainda continuei lá. Vendo o pessoal jogando. Aí eu não tinha dinheiro no dia né. Depois eu juntei o famoso troco do pão. E aí voltei lá com mais frequência lá. Pra jogar esse jogo aqui. E passei foi tempo nesse barzinho lá. Gastando troco do pão nesse game aqui. Época boa vivida hein. E com a nossa seleção aqui. Contra a Argentina. E já estamos dando de 2 a 0 já. Aí também falar aqui pra vocês. Que nessa versão arcade. Ele só tem um tempo só de 3 minutos. E na console lá ele é mais diferente. Ele tem dois tempos. Tem o primeiro e o segundo tempo. Vocês vão ver quando eu. For lá jogar. Na versão console. Vocês vão entender direito. Lá na prática. Também tem umas opções lá na versão console. Que não tem aqui na versão arcade né. Acho que pra todos os arcades. A maioria dos jogos não tem opção de. De mudar nível. Essas coisas né. Leve do jogo. Já é feito. Já foi feito na época. Pra pás ficha né. Já é o level programado já. Pra pás ter um tempo agora. Pás não tivesse mais um tempo. Não tivesse mais um tempinho. Ali saiu o terceiro. Foi bom. Deu bom pra nós. Agora aqui vamos pra. Versão console do jogo né. vamos aqui em opções vou achar aqui a opção Neo Geo Mod aqui a S Bios aí vamos lá, continuar ou reiniciar aí mais uma vez automaticamente já estamos na versão console do jogo e praticamente também a mesma coisa do de arcade só mudando as opções aqui, que no tempo dá para você mexer vou deixar aqui em 2 minutos, o level também dá para você mudar o mais fácil, o normal, tem um nível de arcade lá também e tem esse modo aqui, Exhibition Mod e depois o Brasil ali tem um time novo esse Super aqui, que não tem na versão de arcade vou jogar com ele e contra a Argentina de novo vamos cartigagem Argentina de novo já tomou 2x0, vamos ver se nós faz mais uns aqui ela vem apelona nessa versão aqui, a Argentina, então achando ela mais difícil será que é por causa do time que eu peguei que é forte? vamos lá O que é essa? Mais um cruzamento, o goleirão está em cima. Nossa, mas eles estão quebrando. Bastante apelões. Tem muito tempo aqui, parece que não vai sair nenhum. O primeiro tempo já foi. Agora aqui na versão console a gente tem o segundo tempo. Vamos enrolar agora e fazer um gol nessa Argentina. Vamos lá. 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 vai acabar tomando o outro nem empatar ah não E aí eu vou ter que fazer uma próxima gameplay aí, pegando essa revanche dessa Argentina aqui, viu. Quero uma revanche com ela depois. Apelona demais, viu. Vai ficar 1x0 mesmo pra ela. E ali já acabou, já. É, pois é galera, esse aqui foi o vídeo de hoje, espero que todos tenham gostado, tudo de bom até a próxima. Animal Game Retrovida, vamos juntos misturá-lo.